Música Olá galera, bem vindos ao meu canal Estou aqui de novo Espero que vocês gostem dessa vez Porque agora vai ter uma participação Aí vai ser a terceira parte do preconceito E trouxe uma amiga Uma amiga pra gravar comigo Amiga Elisie Oi Muito sarrista, gente Então, galera Somos sérios Então, lembrando que eu falei que ia trazer uma convidada Então aqui é minha convidada Elisie Tenore E vamos falar sobre o preconceito A terceira parte Você põe a setinha em mim a hora que você fala Põe a setinha aqui Aí a terceira parte do preconceito Eu espero que vocês gostem Deixe seu like Comentem, tá? Compartilhe E acione o sininho Para receber mais notificações Então, como eu disse antes Nos outros vídeos anteriores Sobre preconceito Como racial A cor do cabelo De pele Também contra os preconceitos Com LGBTs Homossexuais Gays Lésbicas Transsexuais E assim vai E hoje Queremos Opinião da minha amiga Da Elisie O que ela acha sobre o preconceito Amiga Oi, tudo bem? Então, me convida mais vezes Porque eu adoro sucesso E a gente vai falar então Sobre o preconceito Na verdade O preconceito É uma pré-ideia Daquilo que você tem De uma pessoa De algo De algum Que você ainda não conhece direito Então, muitas pessoas São julgadas Por aquilo Que representam E que na verdade Não são Eu, particularmente Eu sofri muito preconceito Principalmente Quando era criança Porque daí Eu sempre fui A baixinha da sala Sempre fui A índia Que eu era considerada Uma índia E aí Todo mundo tinha Um pouco de Ranço Preconceito Hoje em dia O preconceito é considerado Bullying Uma forma mais moderna De se tratar O preconceito Por várias campanhas Que está tendo Aí Você vai tirar Todos os negativos Minha fita Da Ney É Várias Nossa Tem a máquina Começou a funcionar Mas vamos lá Continuando É Então E várias Campanhas Hoje Estão mobilizando Tanto as redes sociais Como a televisão Para minimizar Um pouco O preconceito E aí A gente Andou perguntando Para algumas pessoas Sobre Essa questão E a gente Vai estar Trazendo as perguntas E as respostas Aqui para vocês O questionário Que a gente fez Então vamos lá Vamos para os questionários Espero que vocês gostem Gente Deixem ideias Comentem Por favor E a primeira pergunta Do questionário É Você já sofreu Preconceito E como foi Ela já tinha dito Ela já Várias Várias vezes Até hoje Sofro Vou contar uma história Rapidinho Uma vez Eu estava fazendo Uma viagem Para o Paraná Toma sabe disso Com a minha filha E eu tenho uma filha Loura dos olhos verdes Ninguém acredita Depois você põe uma fotinha Da Esther aí Para todo mundo ver Ninguém acredita Por quê? Porque A pessoa de pele escura Não pode Cruzar com a pessoa Da pele branca E acaba Pode falar cruza? Pode É Cruza Não pode ter filho branco Por quê? Porque se existe Um preconceito Então eu estava Em viagem com ela E aí Teve uma parada De ônibus E nisso Entrou um policial Rodoviário federal Dentro do ônibus E tinha cinco crianças Dentro do ônibus E só foi A minha filha Ele veio diretamente A mim Pediu o documento Da minha filha Então assim Justamente porque Ela era branca Totalmente diferente de mim E aí aconteceu Que eu tive que mostrar Documento E ele queria Autorização da mãe Da criança Então isso também É uma forma de preconceito E discriminação Verdade Então foi muito chato Mas lógico Muito tenso isso Segunda Na sua opinião Quais formas de preconceito? Então Existem várias formas De preconceito O fato de você tirar sarro De uma pessoa Porque ela tem o cabelo Diferente do seu Ou tem Um formato de rosto Diferente Se veste diferente O fato de ser gay Lésbica O fato de você ser simpatizante A essa classe Ter amigos gays Então de toda forma Você sofre preconceito De toda forma O preconceito é muito chato E eu acho que a gente Tem que estar revendo Algum Algum Conceito Isso Com certeza O bullying É um preconceito? Ah com certeza Com certeza O bullying Sempre foi um preconceito É Você fica tirando sarro Da pessoa Até que uma hora A pessoa que está ali Se irrita com isso Né E aí acaba sendo A pessoa Que sofreu o bullying Sendo a errada É Porque ela vai agredir a pessoa E ela acaba sendo a errada Né Com certeza E a quatro Vai amiga Só ver E que faixa etária Ocorre o preconceito? Não tem idade Né Para se for o preconceito Desde quando você Acho que Se entende por gente Desde como você Se entende por gente Né A sua idade Do cinco Para cima Você já começa A for o preconceito É Eu acho assim Que fica muito mais forte Quando a criança Entra na escola É O fato de ter Hoje em dia Uma nova forma De se formar Uma família Né Então assim Tem criança Que tem duas mães Criança Que tem dois pais Então isso já É uma forma Das outras crianças Que tem o pai E a mãe junto Tirar um sarro Né Fazer um ato De bullying Com essa criança Que tem essas duas mães E isso é Se não for corrigido Acaba se tornando Algo grave Depois Verdade E assim também Olha só É A menina Ela sofre preconceito Ou quando Ela começa a namorar Cedo demais Ah já é Já é a biscatinha Do bairro Né Engravida cedo Ah Tá vendo Se fosse fia minha Não tinha acontecido isso Principalmente as vizinhas Com chiqueira Que vai falar Né Ou então Fica gorda Né Ah Criança gorda Adolescente gordo Também Todo mundo Tira sarro Então Usa roupa curta Sabe Então tem várias formas De preconceito E eu acredito assim É A minoria Por mais que hoje em dia As mulheres Estão mostrando O empoderamento Que elas Né Tá assim Muito visível Que Que se tenha Esse empoderamento Que a mulher Tá tendo mais É Visão Das coisas E tá sendo mais vista Eu acredito Que ainda tenha Muitas mulheres Que ainda tão sofrendo Preconceito dentro Da família Discriminação Dentro da família É Tão Sofrendo com seus maridos A gente vê a todo momento Isso né Principalmente a mulher negra Né Que Que Ainda tem um peso a mais Por ser negra Então Isso é É uma coisa assim Muito chata E a gente tem que começar A mudar isso A A Fazer com que Há novas gerações Né Essas criançadas Aí Elas tem uma nova visão Do que é Viver Dentro de uma sociedade Verdade Quais são as classes sociais Que sofrem mais preconceito Quais são Eu acho que é a classe média A classe pobre É De média a baixa Porque é alta Porque é alta Quem vai sofrer preconceito Que gente do classe alta Quem sofre preconceito Tendo dinheiro Acho que ninguém Né Porque Eu quero ter Sofrer preconceito Em Paris Numa situação Eu também Eu quero que as pessoas Tirem sarro Do meu cachecol De lã Não é Na neve Esquiando Que coisa porra Então Rico Dificilmente tem preconceito Dificilmente A pessoa rica Na verdade Os ricos São Alguns Na verdade São Os que Praticam Né Esse preconceito Por descriminalizar Você corta essas palavrinhas erradas Descriminalizar O pobre Né Descriminalizar O negro Então Minha filha gritando Então Eu acho que Nós É quem sofremos A maior parte Desses preconceitos Com certeza A classe média Baixa Os Marginalizados Né Quem mora na periferia Em cidade pequena É os que mais sofrem Verdade Preconceito É uma forma De Menosprezo Ah Com certeza Já pensou Eu não Gostar de você Porque você não tem carro Né Ai meu Deus Não gosto Da pessoa Tô tendo um ranço Da pessoa Porque a pessoa não tem carro Isso aí É menosprezar a pessoa Com certeza Né E olha que a gente Sempre andou a pé Toda vida Então Deus deu duas pernas Pra gente Então Vamos começar a andar Você mantém o corpinho Não é E aí Sem contar Que hora que você vai tomar banho Você lembra Que você tem que passar Escovinha nas unhas Do pé Que tá cheio de terra É muito bom É muito bom Verdade Não trocaria minha vida Por nada Nem eu Atitudes preconceituosas Pode causar violência Ah sim E uma coisa que a gente vê muito Hoje em dia na mídia É essa questão Os ataques aos homossexuais Né Que a gente viu bastante E esse ano O que tá tendo maior ênfase É a questão do feminicídio Né As mulheres Que elas Tão tendo uma ascensão A mais Que os homens Muitos homens Não tão conseguindo Se adequar A essa situação Então eles estão Atacando essas mulheres Né E Com atos violentos mesmo Né Como Inclusive Até a morte Né Como a gente viu Esse tempo atrás Que aquele cara lá Acabou matando A esposa dele Justamente Porque Eu acredito Que é porque ela tava Se dando bem Né Mais que Né É gente É tenso Né Essas formas de preconceito Né Então galerinha Espero que vocês tenham gostado É isso Elisê Muito obrigada Pela participação Paga meus 50 reais Você prometeu Paga meu pé Paga Relaxa Gente eu agora Nós somos Né Galera É isso Tá no meu canal Hoje Tá Obrigado vocês Espero que vocês tenham gostado Tá Não deixa de deixar seu like E comentar Tá E me pedem aí de novo Tá E mais Vezê Ela vai vir no meu canal Vai fazer participação Tá Ô meu Deus E aqui a nova Lorena Filhinha Né amor Tá galera É isso por hoje Tá Obrigado por vocês Pra participar falando de vocês Beijo Ah Fui saborada Beijão Temlogo Beijo 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 Beijo